O ABC que venceu ontem o Baraunas por 1 a 0 lá no Frasqueirão e garantiu o primeiro lugar do Grupo B e também a classificação para as semifinais da primeira fase do Campeonato Estadual. O primeiro tempo foi recheado de bolas aéreas. A cobrança de falta de Ricardinho, a bola bate na rede pelo lado de fora. Davidson chuta com muito perigo para a grande defesa de Carlos Eduardo. Até que na jogada trabalhada, o Alisson manda um passe na medida. Na área, Léo Guerra e Sávio, que tentou tirar e marcou contra. 1 a 0 ABC. Na volta do intervalo, Thiago Spice até tenta surpreender. A melhor chance, Lucas Gabriel dá assistência e Juan enche o pé e para na trave. No finalzinho, o Baraunas quase empata. E ainda teve esse desperdício de Henderson. Não fizemos um bom jogo em termos de ofensiva, vamos dizer assim. A gente não conseguiu finalizar tanto no gol adversário. Tivemos volume mais na parte defensiva. A nossa defesa, achei uma defesa muito sólida no jogo. Meio de campo, no primeiro tempo, muitos passes errados. Não gostei. 3, 4 atletas muito abaixo do nível normal deles. No apito final, a vitória do Alvinegro veio acompanhada da tímida lua cheia no Frasqueirão. Placar final. ABC é 1, Baraunas é 0. A timidez também ficou no placar. Mas o único gol da partida foi suficiente para garantir mais tranquilidade ao ABC no restante da competição. Já que na liderança isolada do grupo B, o Alvinegro também confirma sua participação nas semifinais do primeiro turno. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Obrigado.